Salve amigo do Auto Vídeos, agora é papo de picape aqui com uma campeoníssima e polêmica no mercado também Fiat Toro, a caminhonete médio compacta, a gente vai explicar essa história direitinho pra você Mas o fato é que ela tem um design muito bacana, ela vende muito, mas tem alguns pontos que podem melhorar Vão melhorar, a gente vai contar as novidades também e por quê? O time tá ganhando, mas pode ficar mais bacana ainda, né Navarro? É, Linha, em médio compacta eu sempre gosto muito das nossas definições, dos nossos rankings Afinal de contas, médio compacta, ela é compacta ou ela é média? É interessante, é muito legal A gente vai brincar com isso, vai explicar logicamente que a gente tá falando de um hiato aí De uma diferença entre o que é uma picape muito pequena com aquela que hoje é a média, mas que tá muito grande E aí a Fiat Toro veio e trouxe um monte de coisas interessantes aí A Fiat abriu a caixa de ferramentas e colocou um monte de coisa legal nesse carro, Linha A começar pelo design, que aí os italianos, com todo respeito, os caras mandam bem, hein Linha? Exato, então a gente vai mostrar os detalhes aqui por fora, olha só, essa aqui é modelo 2020 Olha o detalhe aqui, tem coisas diferentes, esse design, a gente vai mostrar então por dentro, por fora Rodando as nossas impressões, as novidades que estão a caminho pra você ficar esperto e fazer uma boa compra Então tá na hora, vamos nessa! Hora de encarar a Fiat Toro 2020 de frente, mudou pouca coisa, uma simulação de facelift Essa novidade aqui, um aplique de plástico aqui na frente, remetendo a um quebra-mato Que a Fiat com o nome Superchic High Power Over Bumper, mas são poucas novidades aqui Só que essa frente, voltando um pouquinho no tempo, é o modelo que chegou no mercado em 2016 E tem essa revolução de certo modo, que é a gente não trazer um farol marcante E aí um detalhe das curiosidades aqui do Auto Vídeos, característica antropomor... Antropo... Antropomórfica Característica antropomórfica, que é o lance, por exemplo, quando você olha pra uma pessoa, você olha pros olhos Pra um carro, você olha pra um farol Só que aqui tem essa dupla jornada aqui pro conjunto ótico Mas não foi a Fiat que ainda augurou isso não Foi a Citroën, Conrado Navarro Muito legal isso, eu mesmo não sabia até a hora de a gente começar a gravar esse vídeo Bacana, a linha manja muito dessa parte aí, olha que legal E é legal, interessante, porque quando você olha a Toro de frente, você gera uma certa dúvida Quer dizer, onde é que tá o farol? Será que são esses dois em cima ou o farol tá embaixo e ainda tem o farol de neblina? Então essa confusão eu acho que é interessante porque desperta a tensão E é um carro que ficou marcado pelo design, né, linha? A gente tem que enaltecer isso, inclusive uma premiação foi dada pra essa criação do carro Lá na Alemanha, um prêmio bastante importante E assim, continua na lateral, como vocês estão vendo aqui É um modelo muito legal, muito bonito Que quando a gente olha ele, é uma picape Mas se você imaginar ele fechado como um SUV E pode ser que ele apareça logo logo por aí A gente mostrou no salão do automóvel, o Fastback Ou se você imaginasse como um sedã talvez O carro consegue comportar, a picape consegue comportar um design que deixaria o carro harmonioso Então ele foi muito bem desenhado, muito bem projetado Ele é bonito, chama a atenção E é muito funcional, linha, porque a gente está falando de uma picape Que tem várias configurações, desde motor a gasolina até motorização diesel E que pode, na sua versão diesel mais completa, carregar, por exemplo, uma tonelada A gente está ao lado aqui do modelo 2020 Essa daqui é a 1.8 Freedom Com o pacote S-Design da Fiat Como o Navarro falou, o design italiano é sempre marcante Aqui a gente tem alguns apliques, rodas escurecidas aqui Estribo, Santo Antônio também A capa do retrovisor, olha, mais fosca aqui Os elementos de identificação do carro são todos em preto Então são coisas interessantes, linha, que muita gente faz tirando o carro da concessionária E a Fiat sempre atenta a essas questões, começou a entregar como opcional A ideia de uma Fiat Toro um pouco mais bandida, vamos colocar assim Com esses apliques, com essas coisas, para deixar ela com essa cara mais interessante Exato, no começo do vídeo eu falei, picape médio compacta Porque ela surgiu para atender uma demanda de mercado Que a Fiat enxergou na frente de todo mundo As caminhonetes médias antigas, como Ranger e S10, os anos 90 Cresceram muito nas gerações atuais Ficaram longe das leves E aí tem muita gente também que não precisa de uma caminhonete raiz Com chassi, carroceria separada, como a gente já explicou aqui no Auto Vídeos E de repente quer um carro maior Que transmita uma imagem, um status de uma forma bacana E também não quer as características de uma dirigibilidade mais complicada Como de uma caminhonete tradicional Então a Fiat veio inaugurando aí com outra sigla Gourmet, SUP, Sport Utility Pickup Mas a ideia é de trazer uma picape car-like Com estilo de direção de um carro E para isso conta muito também o diferencial de suspensão Multilink na traseira E com essa perspectiva É basicamente um SUV picape, Navarro? É aquela coisa, é uma picape que funciona como um bom carro E um bom carro que pode te ajudar como uma picape Então você pode viajar com a família levando sua bagagem aqui atrás Mas você pode eventualmente levar parte da mudança Se você quiser também usando a Fiat Toro Ou você pode simplesmente usar no dia a dia como um carro normal E aí quando você precisar carregar alguma coisa Você usa o Espaço Taka Samba Então é curioso porque tem muita gente que compra um Fiat Toro E não carrega nada lá atrás Conheço, tenho amigos que fizeram isso Então já deixo um abraço para eles aqui E a brincadeira que eu sempre faço com eles ao vivo E tem gente que vai sim carregar coisas aqui atrás E que quer um carro confortável para usar no dia a dia Então a plataforma, o uso da suspensão aqui atrás Multibraço ajuda nesse contexto E quando a gente vai se aproximando aqui da caçamba Esse é um aspecto que muita gente acaba reclamando ao longo do tempo da Toro Que é justamente a vedação aqui da capota marítima Acaba entrando um pouquinho de água, poeira Inclusive a Fiat a gente falou que vai comentar sobre novidades Que estão chegando, não sei quando você está vendo esse vídeo Mas a Fiat pretende lançar uma versão também com uma tampa rígida Aqui na traseira Justamente atenta a essas demandas do mercado E aqui a gente observa, em relação ao design Essa linha de cintura crescente aqui Acaba trazendo um aspecto de robustez Com esses vincos a gente tem uma sensação de volume crescente Aqui que dá uma impressão até da caçamba ser maior A gente está ao lado do modelo 1.8 Flex Aqui a capacidade de carga é 650 kg Como era lá da Ford Pampa lendária Ela tem uma série de versões Começando com motorizações Flex Começa aqui 1.8 e 2.4 Tiger Shark Flex também 2.0 Turbo Diesel Câmbio de 6 velocidades automático 5 velocidades manual na Endurance Que agora abre isso tudo lá na faixa dos 93 mil reais E 9 marchas também automático da ZF E motorização Flex Diesel mais tração 4x2 e 4x4 São 10 configurações Navarro de 93 mil reais até 160 A gente brincou com o médio compacto O Linha explicou agora de certa forma, de forma didática O que é o médio compacto A gente está falando que carrega 650 kg na versão a gasolina Então está aí próximo de uma picape compacta Como a gente conhecia inclusive vindo lá de trás Mas depois você coloca o diesel Você pode carregar uma tonelada E aí a capacidade de carga já fica próxima das picapes médias Como a gente conhece hoje Que são S10, Hilux, Ranger E que ficaram grandalhonas demais Então o que aconteceu com a Fiat Toro Foi que ela preencheu uma lacuna interessante Entre as picapes pequenininhas E essas picapes médias Que são picapes hoje consideradas relativamente grandes no porte Não na classificação E aí ela preencheu aqui muito bem esse espaço Vamos lembrar também a linha da Renault Duster Oroch Que apareceu até antes da Fiat Toro Mas que a gente não considera necessariamente como uma grande novidade Porque foi uma adaptação feita a partir da Duster Esse foi um projeto que nasceu para ser esse carro Que a gente está vendo aqui Com investimentos gigantescos, testes exaustivos A gente vai falar desses pontos em vídeos específicos Mas queria lembrar também o seguinte As picapes leves, navals todas São decorrentes de projetos muito antigos Como na própria Fiat É Fiat Strada Aí está desde os anos 90 Jurássica Dá uma olhada no vídeo A gente vai lá e já cravou Já explicou tudo para você Jurássica, estradinha E de repente a pessoa que também quer uma picape Às vezes precisa para alguma coisa E não pode chegar numa média tradicional no mercado Ela além de oferecer esses atributos É um carro seguro também Porque teve 4 estrelas no crash test Só que essa versão aqui custa Olha só pessoal 115 mil reais com esse pacote S-Design Se não tivesse seria 110 Mas são só dois airbags Navarro Pois é, tem coisas que precisam melhorar E aí a ideia qual é, linha? Que ela tem uma variação de modelos muito grande Então é aquela coisa Se você quer comprar uma que tem um pouco mais de opcionais Motor um pouquinho mais forte Tem outra com outro preço também Então isso é muito curioso Porque assim, a Fiat de certa forma Ela oferece carros para todos os gostos E para todos os bolsos E variações do mesmo modelo O que é curioso Porque quando a gente pega um modelo desse Por exemplo, diesel completasso Ele vai encostar num preço Que chega, por exemplo, perto de uma picape média E aí é aquela coisa que você... Passa Hilux dependendo Você tem que discutir Será que faz sentido levar um carro desse diesel Com as características que a gente está falando Está falando de plataforma monobloco Então não vai necessariamente encarar os mesmos lugares Que uma picape média poderia encarar Do ponto de vista de off-road De trilhas mais pesadas Ou lugares mais complicados Mas eventualmente vai oferecer uma dirigibilidade Um pouco mais interessante Mais parecida com um carro Então pode fazer sentido sim Porque você não vai fazer um uso tão severo Vai carregar alguma coisa de vez em quando Gosta do espaço interno e de conforto Mas pode não fazer sentido Porque o preço está muito parecido lá Com as que são maiores O espaço aqui dentro Na parte de trás Ele é ok Mais ou menos Eu tenho 1,77 O Liam tem bem mais de 1,80 E eu diria que o limite aqui É 1,80 Olha, minha perna está encostando Com um relativo espaço confortável Para quem está dirigindo ali na frente Para levar a criançada Para levar, enfim, a família Dá para passear sim Mas pessoas muito grandes aqui atrás Vão ficar um pouco apertadinhas Por outro lado O túnel central é mais baixo Do que em outros veículos A gente está falando de um veículo Obviamente muito alto também Então não chega a ser plano Mas é um túnel central Que não é tão alto E a gente tem saída USB E também o clássico 12 volts Que a gente já vê também na frente Então tem USB aqui atrás Não tem saída de ar E o espaço é isso que você está vendo aqui Então tem que pensar bem Fazer test drive Quando você for analisar para comprar Vamos lá conferir O motor É o coração da Fiat Toro E esse coração aqui Não é o dos mais saudáveis Não é o dos mais fortes Bate forte e mais humilde É, não é aquele bate forte Coração Porque a gente está aqui Ao lado dela E o grande ponto nevrálgico Desse modelo aqui Não tem como negar E a gente está aqui Sempre com compromisso Com você aí De falar a verdade A gente fala de pontos positivos Negativos Aquilo que a gente acha Aquilo que a gente percebe Às vezes a gente está equivocado Só que aqui A gente está falando Do nosso motor jurássico também A gente fez vídeo já também Aqui no outro vídeo Falando da história do Motor e torque Da Fiat 1.8 Que tem também aí Anos e anos Já deu O projeto que começou No começo do século também A gente explicou isso já E o que acontece A gente está falando aqui De um carro com mais de 1600 quilos E com essa proposta De ser picape De transportar Cinco ocupantes Mais carga E esse motor aqui Não dá conta do recado Efetivamente Porque são 139 cavalos Um torque na região Ali dos 19 Quando abastecida Com etanol Mas é um bloco ainda Com ferro fundido Isso contribui Para o maior peso dela E com o câmbio De seis marchas Que também automático E não tem como fazer milagre Nas saídas E retomadas Ela sofre um pouquinho Mas vai vir novidade Por aí na varro A ideia é que Esse motor seja aposentado Vamos ser bem sinceros Em relação a isso Então a gente está falando a real Esse carro Com esse motor Se você está pensando em comprar Na boa Acho que não vale a pena Se você vai precisar Usar a sua caminhonete Sua picape Para colocar Alguma coisa ali atrás E puxar E fazer isso no seu dia a dia O consumo vai explodir Não tem milagre Aliás veja os dados De consumo do Inmetro Só que na prática Ela bebe forte E aí o que vai acontecer Já foi apresentado Um plano Pelo grupo FCA De construir a fábrica De motores modernos Aqui no Brasil Isso é uma conquista Para a gente Muito bacana Como país E vem motorização turbo Com uma potência ali Próxima dos 170 A 180 cavalos Aí sim A gente vai ter Mais torque Em rotações mais baixas Provavelmente vai ter Um desempenho muito melhor Tanto nas acelerações Como nas retomadas E obviamente Que por conta disso Também consumo Mais interessante Só que isso Deve acontecer De 2020 Para 2021 Como a gente está vendo Já que a gente está Diante de um modelo Que é 2020 A gente está Em 2019 Gravando o vídeo Com uma Toro Modelo 2020 Então toma cuidado Com isso Anda Faz test drive Experimenta Vê se aguenta E se é aquilo Que você quer realmente Porque o motor Para ela é fraco Mas para falar de motor E de desempenho Nada melhor do que A gente cair para dentro Dirigir e levar você De carona Então vamos lá Bora Agora é hora De acelerar Então Toro A gente saindo aqui Na estradinha de terra É na boa Mas esse trecho aqui Já está esburacado Principalmente aqui na terra A gente percebe Que o acerto de suspensão É bem interessante E ontem lá No nosso grupo No Telegram Que está aí O link E a forma de você Acessar também Se juntar A família Auto Vídeos A gente estava conversando Com o pessoal E teve gente falando Eu gosto da Toro Mas a roda poderia ser Um pouquinho maior Só que O lance dela ter uma roda Um pouco menor Permite que ela tenha Um perfil Um pouco mais interessante Também um pouquinho mais alto Que ajuda na absorção Dos impactos É uma picape Claro que ela não tem Uma pegada Para um off-road pesado Mas para uma coisa leve Assim Ela é bacana A ergonomia é boa O banco é confortável Então eu senti Que a suspensão Tem um bom acerto Considerando o lance De estabilidade Conforto E não transmitir tanto As imperfeições Do solo Navarro É para isso Que ela foi construída Na verdade O foco é principalmente Conforto Com uma razoável Capacidade de carga Então não é Nenhum exagero Do ponto de vista Do que ela pode carregar E também não é Exatamente O mesmo comportamento Do Compass Ou do Renegade Com quem ela compartilha A plataforma Nesse ponto Eu acho que a gente Tem que elogiar Assim o acerto Lembrando que A suspensão traseira Ela não é Com feixe de molas A gente está falando De uma suspensão traseira É multibraços É multilink Então é interessante Isso para uma picape A questão dos pneus É muito bacana Essa discussão Porque tem muita gente Pensando na estética Do carro E no uso Que é o uso Talvez de 80% do tempo Que é andando no asfalto Numa cidade Relativamente bem pavimentada E aí faz sentido Você vai ter um carro Mais legal Uma roda maior Mais bonita e tal Mas quando você precisar Ir para uma estrada de terra Ou andar em um solo Que seja um pouco mais irregular Aí o pneu Com a banda Um pouco mais alta Um pneu Mais borrachudo Vamos chamar assim Ele vai fazer diferença E é o que a gente está percebendo Na prática E aqui Em relação a ergonomia Eu gostei Tanto do desenho do banco Como do conforto dele Posição de dirigir Aqui muito fácil De ter encontrado Os retrovisores São legais Só a coluna A Que é um pouquinho Larga Que compromete Um pouco da visibilidade Também O vidro traseiro É pequeno Mas isso é uma característica De picapes Com esse tipo de proposta Então é importante Ficar ligado Esse modelo aqui Conta com câmera de ré Que ajuda nas manobras Mas quando Falando de manobra Também Uma coisa que É necessário Se acostumar um pouco O raio de esterçamento Dela O raio de giro É um pouquinho Pequeno Então Se você precisa manobrar Estacionamento apertado Ali Às vezes Você acaba ficando No sufoco Então é um aspecto Que é importante A gente Ressaltar Outra coisa legal Que é o retrovisor Ele tem Aquele efeito Que ficou apelidado De tilt down Que o retrovisor Ele abaixa Para você poder fazer A manobra E olhar Para o meio fio Para não Ralar as rodas Ali Não tem nenhum problema Na hora de fazer A sua manobra Isso ajuda também Principalmente Por conta do tamanho Aqui a gente tem Também por dentro Né Esses Aqui para a gente Segurar aqui na frente Ele tem nomes Bem bonitos De palavrão Em alguns lugares A gente não vai falar aqui Mas então tem Além daqui Aqui a parte de cima Para você segurar Tem também como Nos veículos Geralmente que tem Um apelo off-road Que é justamente Para você se segurar mesmo Não ficar sacolejando Pulando Quando a trilha É muito pesada E aí pessoal Agora a gente já entrou No asfalto aqui Agora é o momento tenso Aqui Olha aí Eu estou com o pé cravado Aqui Motor 1.8 subindo Devagar Rotação 4.000 5.000 Chegando 5.500 Perrando Ali Para vencer A subida Então a gente Realmente nota Aquilo que a gente falava Lá fora Para arrancada E retomada A coisa pega mesmo Isso daí É algo que é bem nítido Inclusive na cidade Em determinadas Circunstâncias Eu saindo de São Paulo Na Marginal Às vezes Vem um cara ali Você tem que reduzir A velocidade Depois você troca de faixa Precisa entrar Em um pouquinho mais De velocidade Ela acaba demorando Um pouquinho mais Para responder Isso porque Estava somente Eu no carro E outro ponto Que é muito interessante É que o design Do interior É muito bonito também Todo o grafismo É todo o grafismo aqui É harmônico Em relação ao design Exterior A gente já gravou Aqui com o Compass Navarro Que dá Uma Quando você olha Por fora Uma coisa Por dentro É outra Mas a Toro Transmite a mesma Sensação De fora Para dentro Só que a gente Tem plástico Duro Aqui Só que os materiais São de boa qualidade Os encaixes São precisos Então Eu me sinto muito bem Aqui Só tem um detalhe Aqui De falta de porta-treco É A gente tem um porta-treco Por exemplo Aqui na minha frente Aqui Sinceramente Não sei o que dá Para colocar aqui Sem que você Se você pensar Para o uso do carro Podendo ir para uma estrada De terra Você vai colocar Alguma coisa aqui Que vai cair Ele é raso Não tem grande propósito Assim No meio A gente tem um freio de mão Aqui de alavanca Que praticamente Engole todo esse espaço E aqui na frente do câmbio Um espaço suficiente Para colocar uma garrafinha De água E acabou Uma USB Com uma entrada auxiliar Atrás a gente também Tem USB Com 12 volts Mas você vai colocar Uma garrafinha de água Só na porta Obviamente Você também tem um espaço Para outra garrafinha Para alguma coisa E esse aqui do meio É muito estreito Não tem praticamente Funcionalidade nenhuma Para objetos maiores Então Eu acho que Para a proposta do carro Linha Ele precisaria ter Um pouco mais De porta-trecos Porque a ideia É que você possa viajar Também Afinal de contas Ele tem justamente Esse ímpeto De ser uma picape Que tem A pegada De conseguir transportar Uma boa quantidade De carga Mas ao mesmo tempo Também ser um carro Para usar no dia a dia Então pessoal Agora a gente está aqui No asfalto Então vou fazer uma curvinha Aqui em descida E o ponto dela Ser monobloco Multilink Acaba sendo interessante Também para estabilidade Então a curva Aqui é para a direita Vou vir aqui forçando Um pouquinho Cantou um pouquinho De pneu Estava ali na faixa Dos 60 Aproximadamente O que a gente nota É que claro Que ela tem uma estabilidade Muito melhor Do que uma Picape Uma caminhonete média Por exemplo Nessa curvinha aqui L200 Com a 50 por hora Já cantava pneu também Só que a sensação Aqui dentro Até por ela ter Um centro de gravidade Mais baixo Ela acaba não tendo Todo aquele deslocamento Lateral O que você notou Aí Navarro Como passageiro Eu acho que é isso Dirigir esse carro E dirigir os carros Com os quais Ela compartilha A plataforma É muito parecido Você não tem Uma diferença tão grande Na tocada Você não sente Tanta diferença Assim em relação Principalmente ao conforto Obviamente que A configuração da suspensão Quando você pensa Em Renegade Compass Eles vão ter As suas particularidades Mas você dirigindo A Toro Você tem a sensação Que você está andando Naqueles carros Então a gente já dirigiu Os outros carros A gente já guiou E a gente consegue Perceber isso muito bem Por esse compartilhamento De plataforma O que eu acho É um ponto positivo Linha Porque esse segmento Que a Toro Trouxe Que ela praticamente Inventou Porque ela é a que Domina esse segmento Vendendo muito mais Do que o seu concorrente Direto Ouroque Ele acho que Preza exatamente por isso A ideia de você Ter uma picape Ou seja Versatilidade Para alguma carga Algum transporte Mas ao mesmo tempo Com a sensação De estar dirigindo Um carro De passeio Tradicional Então acho que Essa é justamente A proposta Obviamente que ele não vai Fazer as duas coisas Com tanta maestria Aquela coisa O ciclista Que só pedala Ele vai pedalar melhor Do que um triatleta Que está pedalando Correndo Nadando Nadando Fazendo outras coisas Então esse carro Essa picape Ela vai oferecer Algo adequado Como um carro De passeio Como espaço De carga Como capacidade De carga E pessoal Aqui o cluster No painel A gente tem Velocímetro E conta giros Analógico E a concentração Do computador De bordo Ali na parte central E é muito interessante Porque há muitos E muitos dados Ali Temperatura de transmissão Borímetro É bem interessante É bem divertido Esse aspecto O multimídia Melhorou bem também É isso aí É um ponto Que eu ia chegar Agora também Então ela tem Pilotor automático Limitador de velocidade E um dos pontos Negativos da Toro Historicamente Era justamente A central multimídia De 5 e poucas polegadas Ali Agora ela vem Com 7 polegadas E principalmente Com Android alto E Apple CarPlay Não é tão bacana Como a do Compass Que a gente já mostrou aqui Mas no geral Ela funciona Do modo Bastante interessante O câmbio Aqui a gente já fez Vídeo específico Também É automático De 6 velocidades Da Aisin E agora Tem que contar Com a possibilidade De esporte Então vamos dar Uma aceleradinha Vamos ver como ele se comporta É tudo devagarzinho Mas ele permite agora Que a rotação Troca com o giro Mais lá em cima Mas não tem mágica não A gente está falando De mais de 1600 quilos O motor antigo Defasado A crítica principal Que a gente fez E está fazendo Durante essa avaliação É em relação Realmente ao motor Esperando que cheguem logo Os motores turbo Porque aí sim A gente vai ter Uma picape Que tem tudo Para continuar Vendendo muito bem Mesmo com a chegada Dos seus concorrentes E que estão chegando Com tudo Daqui a pouco A gente vai ter Taroc Na parada A gente já mostrou No salão do automóvel Então dá uma conferida Ford está vindo aí Construindo a sua opção Também Chevrolet Vai fazer alguma coisa Então tem muita coisa Chegando aí Será que a Ford Vai resgatar o nome Corriere Teve uma projeção Lá na Austrália Da picape da Ford Concorrente Ficou espetacular Navarro Eu pirei nesse design Vamos ver o que a Chevrolet Apronta também Utilizando a plataforma Jam Global Emerging Markets Modular Esse aí é um aspecto Bem interessante Prometendo vários lançamentos Inclusive Então a mesma aí Do Onyx Tracker E tudo mais Então é um segmento Que tende a esquentar De uma forma Bastante significativa A gente já teve O raio S uberizador Agora vem o raio Picapezadora E a galera Realmente querendo Uns veículos maiores Aí entra aquela questão De psicologia do consumo Também Que a gente fala Em alguns momentos Aqui Que muita gente Às vezes Quer um carro Que transmite Uma sensação De grandeza Um status Uma imagem E aí as picapes Quando você chega nelas Você chega chegando Na Navarro Vamos falar um pouquinho Também dos preços De revisões Desse carro A gente está falando De uma revisão Primeira Sempre um pouquinho Mais barata Ali na casa De 400 e poucos reais Depois elas ficam Em torno de 600 reais Você tem uma lei De 40 mil quilômetros Que vai ser um pouco Mais cara que isso Em torno de 800 reais E depois a de 60 mil quilômetros Que aí passa Para 1.600 reais Com alguns serviços a mais Que precisam ser feitos Mas não está longe Nem fora Do que acontece Com outros veículos Parecidos Do mesmo segmento E muitas vezes Até mais em conta Do que outros veículos Com características diferentes Então eu acho Que esse não é um ponto Fora da curva não A Fiat está sendo competitiva No pós-venda No seguro A gente tem aí Para dois perfis Que a gente faz a média Para quem vive no interior Está ali perto Dos 4.500 reais Mais ou menos Em média Claro que o valor Pode variar muito Entre os extremos Mas a média É perto de 4.500 reais Para o interior E capitais Cidades maiores É perto de 6.200 reais É no cálculo Que a gente fez Da média Das opções Que nós buscamos Para perfis diferentes Completando Modelo 2020 Tem start-stop Para melhorar um pouquinho Essa questão Do consumo Tem aqui um ar Dual zone Com comandos Bem interessantes Então essa daqui Fiat Toro Uma picape Que divide opiniões Mas quando a gente Vê todo esse conjunto De informações Que a gente trouxe Aqui e vai ter Vídeos complementares Sobre alguns segredos Sobre alguns detalhes Que a gente vai aprofundar Navarro O lance é o seguinte Se você quer uma picape Com essas características Fica muito atento Para ver o que ela oferece Na prática Ela não é Como a gente já falou aqui Não vamos repetir Para coisa muito pesada Mas ela oferece Características únicas E se elas fizerem sentido Para suas prioridades Vai fundo então Só fica de olho Que vai chegar Novidades com o motor turbo Agora anda Faz o test drive A gente está subindo De novo o morro Esse motor aqui Já deu Então a gente já falou Isso várias vezes Talvez Seja prudente Esperar um pouquinho Para ver o motor turbo Chegando nas versões De acesso O Tiger Shark Que com o motor Com cilindrada maior E etc Mais potência Bacana Vai andar mais Até porque tem Nove marchas No automático E o diesel Também com outras características Você tem que ver Se faz sentido Inclusive que seja diesel Porque aí também O preço já vai esbarrar Numa categoria Acima Ou em veículos Diferentes De categorias Até diferentes Mas com uma proposta Que pode ser mais interessante Então fica ligado Porque esse 1.8 Linha Esse carro especificamente aqui Eu acho que Não faz muito sentido Nesse momento Então a opinião do Navarro aqui Exato Então você veio com a gente Agora É picape médio compacto É picape médio É picape grande É carro É caminhão É ônibus Novidades Curiosidades E as verdades Que você não encontra por aí É sempre aqui com a gente No Auto Vídeos Então muito obrigado Pela atenção Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Se liga na família Auto Vídeos Lá no Telegram E tem muita coisa exclusiva Lá no Insta E no Facebook Então fica ligado Sempre com a gente Obrigado pela atenção E um grande abraço Valeu E um grande abraço 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 E um grande abraço